Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Você está no canal da Engenharia, para você que não me conhece, meu nome é Ailton Dias. E hoje nós vamos falar de integral dupla. Então, antes de mais nada, eu peço para que você amplie a tela do seu computador para que fique mais fácil de você visualizar aqui os cálculos que a gente vai fazer. Então, eu vou pedir para que você calcule comigo uma integral dupla para você entender como faz e depois você vai fazendo sozinho aí, tá bom? Então, deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário, ajude a levar a mensagem, compartilhe com seus amigos, seus colegas. Nós passamos de 180 inscritos, eu estou muito feliz por pouco tempo de canal e pouco tempo dos vídeos que eu tenho. E também vou pedir para você se inscrever no nosso canal também. Se inscreva aí porque é bom, né? Para nós, para crescer o canal. Então, vamos lá. Integral dupla. O que você tem que saber primeiro é que essa é a fórmula geral para integral dupla, XYDA. E quando você tem um enunciado parecido com esse aqui, calcule onde a função XY é igual a X mais 2Y, ou qualquer outra função que tem aqui, e R é o retângulo definido por... Aí ele vai te dar um intervalo. Como a gente está falando de integral dupla, você vai ter X e Y. Os intervalos de X, neste caso aqui, é entre 4 e 1, X menor ou igual a 4, X maior ou igual a 1, e Y menor ou igual a 2, maior ou igual a 1. Então, como que você monta? Como que você monta a sua equação? Primeiro, você tem que fazer conforme está a fórmula aqui. Mas quem que vem primeiro e quem que vem depois? Como nós não temos incógnitas aqui nos intervalos de X e Y, você pode usar aqui o maior intervalo, começar fazendo pelo maior intervalo para facilitar. Então, quem tem o maior intervalo X ou Y? Quem tem o maior intervalo é o X, né? 4 e 1, ele é maior do que Y, que é entre 2 e 1. Então, você vai integrar primeiro o 4. Então, ele vem para dentro aqui. O Y fica para fora. Dá para ver aí? O Y fica para fora. Qual que é o intervalo de Y? É 2 e 1, sempre o maior número bem em cima, né? E o intervalo de X é 4 e 1, sempre o intervalo maior bem em cima. Aí, você vai abrir um colchetes aqui, vai escrever a sua função, né? E quem que é o cara que você vai integrar primeiro, que a gente falou? Não é o X que está aqui por dentro? Então, você vai integrar ele primeiro. Aí, você vai fechar o colchetes para dizer que agora é uma outra integração. E essa outra integração é a integral de Y, que é o intervalo entre 2 e 1. Agora, o que é importante? Você demonstrar para o seu professor a estrutura do seu cálculo, para que fique organizado, bonitinho. Então, eu aconselho você a puxar aqui umas flechinhas aqui, ó, para dizer que você vai começar fazendo a equação 1 de X, depois você vai fazer a 2 de Y, né? Nessa sequência que você vai fazer. Eu já comecei a fazer aqui a equação número 1. É importante que agora você esteja com a sua tela ampliada, para você poder enxergar aqui, né? Intervalo entre 4 e 1, eu coloco a minha função aqui, e vou integrar em relação a X. Então, vamos lá. Qual que é a integral de X em relação a X? É X ao quadrado sobre 2, certo? Mais, qual que é a integral de Y em relação a X? Pelo amor de Deus! Não vai colocar que é 2Y ao quadrado sobre 2, porque você está integrando em relação a X. Então, esse 2Y é como se fosse uma constante. Na dúvida, é só você botar um número aqui e integrar ele em relação a X, porque daí vai ficar só o X na frente. Você entendeu? Você conseguiu entender? Ou seja, a integral de 2Y em relação a X é 2YX, porque o 2Y é como se fosse uma constante. Então, eu vou botar aqui 2YX, que é a integral. coloco aqui o intervalo, que é 1 e 4, certo? Igual a... Abro um parênteses aqui. Vou substituir. No lugar de X, eu coloco o número 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado sobre 2, mais 2Y vezes 1, certo? Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, mais 2Y vezes 1, certo? Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos começar falando desse cara aqui. 4 ao quadrado vai dar 16, dividido por 2 vai dar 8, mais 2 vezes 4, 8. 8Y, parênteses, menos... Quanto que é... Bom, vamos abrir já o parênteses aqui. Aqui vai dar meio, né? Porque 1 ao quadrado é 1, sobre 2 vai dar 1, sobre 2, mais... 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ficar 2Y. Aí você precisa estar com a tela grande, vou falar de novo, tem que ampliar a tela para você enxergar isso aqui, certo? Vamos fazer o total aqui. Aí você tem que agora fazer a jogadinha aqui. Não se esqueça que esse sinal você tem que multiplicar aqui, fazer uma distributiva de sinais aqui, porque esse sinal vai interferir no que está dentro do parênteses aqui. Ou seja, esse meio já é negativo, esse 2Y já é negativo, porque você tem o sinal de menos na frente, certo? Então vai ficar assim, ó. Você vai juntar banana com banana e maçã com maçã. Outra coisa importante, esse vídeo eu acho que vai estar dividido em dois. Então você não deixe de assistir a segunda parte do vídeo, que é para poder concluir o exercício, beleza? Banana com banana, maçã com maçã. Quem tem variável, eu somo com quem tem variável, quem não tem, soma com quem não tem. Quem é que não tem aqui dos dois lados? É o 8 e o meio. Você vai ficar 8 menos meio, né? E 8Y menos 2Y. Menos com mais dá menos. Vamos fazer aqui a subtração de frações que tem nego aí que não sabe matemática básica. Eu tinha muita dificuldade com isso daqui, então é importante você estudar um pouco de matemática básica sempre que você puder. 8 menos meio, vamos fazer aqui 8 menos meio. Como é que eu faço isso daqui? Estou fazendo separado aqui para facilitar. Tiro o MMC, vai dar 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 8, 16. Menos 2 dividido por 2, 1. Vezes 1. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. Então, isso daqui vai dar 15 sobre 2. Então, vai ser 15 sobre 2, né? 8Y positivo menos 2Y vai dar 6Y positivo. 6Y. Então, isso daqui, você vai pegar agora este número aqui, ó. Este resultado aqui, você vai jogar para integrar em relação a Y. É esse cara agora que você vai integrar em relação a Y. Não é mais esse cara. Virou esse cara, você vai integrar em relação a Y. Beleza? Vamos fazer? Vamos fazer. Tira um print aí que eu vou apagar. Deixa eu fazer uma colinha aqui do lado, aqui, para eu lembrar. 15 sobre 2 mais 6Y. Então, beleza. Tira um print aí que nós vamos apagar. Agora, para facilitar, agora, para facilitar, eu vou fazer em vermelho. Vou fazer em vermelho, que é para você entender que você está fazendo esta segunda, este segundo cálculo aqui, tá? Então, vamos lá. Quem que é o segundo cálculo? É um 1, 2 aqui, né? É um intervalo. Quem que é a função agora? A função agora é 15 sobre 2, né? 15 sobre 2 mais 6Y. Agora, nós estamos... Opa! Faltou um cara importante aqui. DY. Certo? Agora, nós estamos integrando em relação a Y. Então, muita coisa... Alguma coisa vai mudar aqui. Quanto que é a integral de 15 sobre 2 em relação a Y? A integral é 15 sobre 2Y. Porque é como se ele fosse um A constante. Mas... Quem que é a integral de 6Y em relação a Y? Agora sim! É 6Y quadrado sobre 2. Que beleza, hein, meus jovens? Que beleza, hein? Estou fazendo passo a passo aqui, mas eu sei que você aí, de repente, já sabe e tal. Então, beleza. Aí, eu vou trocar a cor porque o vermelho está ruim. Fazer preto o restante aqui. Agora você substitui, né? O intervalo é 1 aqui, 2 aqui e tal. No lugar do Y, você vai colocar o 2, né? Primeiro. Então, eu abro aqui um parênteses, né? 15 sobre 2, que multiplica... Quem que vai aqui agora? O 2. Mais... Mais... É... 6 vezes... Quem que vai no lugar do Y? 2. Ao quadrado... Opa! Ao quadrado... Né? 2. Sobre 2. Menos... Aí, aqui vai ficar 1, né? Vai ficar tudo 1. Porque você vai substituir em relação a 1. Então, aqui é só você copiar. 15 sobre 2 vezes... Opa! Meses 1 não, né? Vamos substituir já direto. Mais... É... 6 sobre 2. Agora, meus amigos, eu preciso que você esteja com a tela. Falar de novo com a tela do seu computador ampliado, que senão você não enxerga aqui. Daqui uns dias nós vamos ter um estúdio da hora, assim, ó. Os caras do Me Salva lá vão me contratar, vai vir aqui na minha casa, vai vir me buscar. E aí nós vamos ter um estúdio com luzes, com a lousa grande. Não vai ser nem lousa, vai ser tudo computadorizado. Tudo... Ali. Ali.